Que ficam achando que tu vai ficar um super astro e tal E na verdade tu optou por um outro caminho Que é o caminho do trabalhador da arte e da cultura Do cara que trabalha com isso Ou seja, eu componho músicas, eu escrevo músicas Eu faço projetos culturais Eu trabalho com isso e consegui me colocar muito bem na vida Criei duas filhas maravilhosamente bem nesse trabalho E o mais legal é a seguinte Eu acho que, claro, no meu caso Fui um cara que saí de casa com 19 anos Do interior pra vir pra Porto Alegre E encarar fome no começo Encarar batalha de se colocar na cena ali da galera Num segundo momento Depois a consolidação Vem a fase do reconhecimento Porque a gente fica meio abobado Ai que legal O pessoal tá ouvindo minha música O pessoal tá cantando meu som As pessoas já estão me reconhecendo Pelo que eu tô fazendo Então tem uma fasezinha meio idiota Que é a do começo Assim tu fica meio abobaiá E depois tu te acalma Depois tem o acalma Acalma Olha, eu trabalho com isso Então hoje mais maduro Eu tô com quase 50 anos E tô muito feliz de saber Assim que eu tenho Mais, sei lá Mais uns 30 anos De percorrer uma carreira Que eu acho que é tranquilo Vou estar sempre fazendo coisa nova Quando tu vai escolher a vocação Seja qual for Tu tá na tua juventude Tu tá florescendo pra vida É ali que tu vai escolher Que tu vai perceber a tua vocação E algumas pessoas optaram por ela E num ato de coragem Eles percorreram aquele caminho Independentemente do medo Independentemente da incerteza Independentemente da dificuldade que é A gente trabalhar com música Ou com arte Ou com cultura Ou qualquer cara que escolha Eu acho que o cara que escolha A vocação dele Ele sempre vai ter um trabalho difícil pela frente Que é essa questão de tu te colocar no mundo De tu te perceber Porque eu já tinha o Sombreiro Luminoso Já há, sei lá Quase 10 anos de carreira já do Sombreiro Bem tranquilo E aí quando a gente se conheceu Imediatamente eu pensei Cara, esse cara tem que Eu quero ficar com esse cara junto comigo Aí pra fazer um monte de coisa Foi muito legal O Dudu foi o último integrante Do Sombreiro Luminoso Que entrou definitivamente Ficou, né Além do Che Gomes e do Sidito O Dudu foi o último que entrou E foi o cara que eu trouxe Pro Missionário Atrônicos Foi o cara que eu trouxe pra um monte de coisa A história do Diogo Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso O Diogo Os dois trabalhavam lá na Marquise Pintou uma história de tocar Um formato acústico E o Dudu Trabalhava com ele lá Ele era sócio da Marquise E falou Ah, tem o Diogo ali e tal E daí daqui a pouco A gente descobriu que o cara Cantava também Além de tocar a batera Porque isso é uma coisa muito importante E ele começou tocando Esse negócio de cajón Aliás, esse cajón aqui Foi feito pelo Virgo Pelo Mano Especialmente pra nós É um troço muito legal E a gente se empolgou Naquela história do Diogo Tocar esse tipo de instrumento Então assim Foi um golpe de sorte Talvez Eu acho que talvez tenha sido Mas eu também acho Que a gente favoreceu muito isso Porque quando tu está caminhando E tu está palmilhando mesmo Está esquadrinhando a tua vida Tu percebe oportunidades importantes Aquele imaginário que existe Na cultura latino-americana Bastante Que é de uma mulher Que se entrega ao mar Tem Alphonsine Elmar Por exemplo Que é uma música Que a Mercedes Sousa gravou Que é uma música linda Que fala disso Uma mulher que enlouquece E entra na água Nós temos Caso de Simone de Beauvoir Nós temos um monte de coisas Da mulher que se desespera E entra na água E se entrega ao mar Então essa Estranha Soledad É uma história assim Eu estava servindo um vinhozinho lá Tomando Eu tinha acabado de ensaiar E o Diogo derrubou o vinho no chão E imediatamente Dudu pegou e viu aquela cena Com a mesa comprida O Diogo derramando o vinho Cabeludinho E começou a dizer Como é que é a musiquinha Diogo Olha o que faz o Diogo Servindo um copo de vinho Ele que pega o pano Ele que limpe sozinho Você está falando de mito, né? Aí começou a rolar uma missa inteira Começou a rolar uma missa toda Toda missa, né? Em verdade, Diogo Eu vos digo É vosso dever e vossa salvação Pegar o pano E secar o vinho Cantemos Olha o que faz o Diogo Era a primeira tarde Foi a primeira e última